Música Fala galera, aqui é o Edu E galera, estamos aqui agora Em mais uma série de mods Se vocês quiserem, óbvio E galera, estamos aqui nessa série De Mine Out Que é o mod do Fallout Galera, eu estou aqui já pegando os itens Para ser mais rápido, porque senão a gente perde muito tempo E aí o episódio acaba não rendendo Então eu só vou explicar algumas coisas que estão acontecendo no canal Que muita gente já está perguntando Estou vendo que vídeos estão sendo comentados perguntando disso Primeiramente sobre a série do Dinossauro Que é uma série que começou, foi até o terceiro ou quarto episódio E... Eu não lembro agora, mas foi até o terceiro ou quarto episódio E depois parou Enfim Como vocês sabem, eu já comentei vídeos anteriores que eu troquei O que que eu fiz? Ah tá, eu coloquei a casa É... Eu troquei meu equipamento E... Eu tive que instalar vários jogos de novo E o Dinossauro eu não estou conseguindo instalar Não sei se é problema no... Se é problema no jogo Ou se é alguma coisa do tipo Mas eu não estou conseguindo instalar Enfim É... Eu já estou tentando solucionar problemas Se eu não conseguir instalar esse jogo Que é o meu mesmo Que é um jogo antigo de CD ainda galera Então tipo, é bem antigo mesmo Mas... Se eu não conseguir instalar Eu provavelmente vou baixar da internet mesmo Uma versão em inglês Nem que seja assim E eu vou voltar a gravar esse jogo Não se preocupem Talvez demore um pouquinho Mas é só a questão de eu confirmar se eu vou conseguir usar esse jogo mesmo ou não E... Em questão O Jadu ainda não conseguiu consertar o equipamento dele Mas... É... Já estamos trabalhando nisso E a gente... Eu vou substituir diretão Enquanto isso fazendo todas as séries de WoW Se bobear alguns vídeos de League of Legends Minecraft vai voltar também Vai ter um monte de séries novas galera A gente só está retomando aí o canal Depois desses imprevistos que aconteceram Mas fiquem tranquilos Que tudo vai se ajeitar com o tempo Bom galera É... Eu fiquei bem impressionado Quando eu entrei aqui nessa sala Que antes de gravar Alguns segundos antes de gravar Porque... Eu vi que eles melhoraram muito o mod Tá muito melhor assim O visual Essas animações assim Eu cheguei a tentar fazer uma gravação antes aqui Eu não cheguei a fazer nada na verdade Eu só descobri que se eu apertar isso aqui O mundo explode Então eu não posso apertar aquilo ali É... Mas então vamos ler isso aqui Então vamos lá É... Olá Buddy Eu não sei se aqui é o Buddy que ele está usando É como amigo Ou se é Buddy ou meu nome mesmo Mas enfim É... Eu vejo que você acordou Então vamos começar Mas provavelmente eu deveria lhe dizer o meu nome Pra você saber quem escreveu isso Eu sou o Myron E eu sou o cara que te salvou quando a guerra nuclear começou Você provavelmente não se lembra Porque você estava muito bêbado aquele dia Mas de qualquer forma eu queria que você soubesse Que eu sair pra cidade mais próxima É... Se você precisar de alguma coisa É só olhar em volta E... Antes que eu me esqueça Você pode clicar em cadáveres Que você encontrar no caminho Pra lutear eles Pra pegar os itens Bom, primeiramente Eu preciso abrir a porta Que a chave está... Aqui... Olha essa animação, galera Tá muito massa O que é isso aqui? Não dá pra clicar aqui não Isso aqui é só... É que tem coisa que eu não sei o que é Ah, tá, legal Tem uma senha Tá, esse barulho eu lembro Temos três CDs aqui Tô sossegado em relação à música Vou deixar aqui bonitinho o CD Eu quero entrar aqui Mas como que entra? Não tem a senha? Ou será que... É que tem esse papel aqui no chão Mas não dá pra ler É que eu não tô usando Selecionar o papel na verdade Enfim Eu tô com a espada Pelo menos, galera E eu sei que tem muitos bichos ali em cima Problema é Eu não sei Onde que eles estão Ai Porque eu tô enxergando nada Agora eu tô Calma, deixa eu olhar em volta primeiro Beleza Não dropou nada aqui Isso aqui com certeza não é pra mexer Quem já sabe É que tem horas que eu não sei o que é cenário O que é que é pra... Deixa eu aumentar o meu dedo Esse troço aqui Que pelo amor de Deus Tá... Agora dá pra ver o que eu tô fazendo Eu sei que às vezes tiram um pouco da animação no jogo Mas meu Deus Não dava pra enxergar um palmo na minha frente Ah, são várias pessoas que... Morreram Abre, 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 abre Por que eles bichos estão vindo pra cá... Afinal, eles estão fazendo o que? Porque agora eu meio que buguei a minha mente Eu acho que eles estão vindo pra cá... Pera, eu sei pra eu não Gente, não dá pra saber o que é que tá... Calma, calma, calma Não dá pra essa hora Ah, eu tenho... Tá, isso aqui sai por aqui Tá Ah, tá Eita Não faço a besteira É... Mobs and Beats Gol É perigoso andar sozinho ou em grupos E atraído por luz e som Rage Scorpion Likes hanging... Deve ser Higging out in the city Nuclear monster And... Tá, não tem muitas informações Brasil mapa O que que eu tenho no mapa? Nada que me sirva É... Eu queria pegar esse papel aqui Eu sei que tem bicho aqui fora Ai, os outros Caceta Quase que eu enfartei aqui agora Eu sei que esses daqui são bem fraquinhos São bem sagrados de enfrentar O problema não são eles Esse aqui é esse que eu jogava nas versões antiga O problema é esse... O problema é aquele... O problema é aquele... O problema é aquele... E aí Aí, eu machuquei agora Preciso abrir aqui, eu só não sei como Eu tô armando uma picareta pra escolar sua galeta Ó, esse aqui é o perigo Ele é tipo um Enderman só mais forte Eu descipei a cabeça Acho que eu vou ser Meu bracinho Agora filmou Tem que ser rápido o Seite pra descer e não morrer Achei a espada Achei a espada Beleza, agora vai Beleza, calma Beleza, calma E aí E aí E aí E aí Beleza Beleza Ah, tá Entendi Beleza, perfeito Agora eu preciso começar a lutear, galera Então Depois de 37 anos Pelo amor de Deus Ah, ah, ah Agora tudo faz sentido Então talvez esse Eita Não dá pra juntar? Não dá Ele só é meio tapado pra juntar, mas enfim É um... É um... Pelo menos isso tá meio burrinho o jogo pra fazer, mas... Tá Deu pra juntar Beleza, bem legal Tá vazio já Aqui tem mais um... Não, assim, um palutear Ah, que interessante Ah, tem um chapéuzinho Um... Um... Mais notações Tipo assim, se eu precisava fazer um arco Com certeza eu não vou ter problema com isso Primeiro só Eu já tenho bastante item Eu não sei se eu... Porque tá tão pertinho Então acho que não tem nem problema eu ir ali na frente Normalmente é assim que a gente morre nos jogos Será que eu consigo pegar aquele carro e usar pra andar? Uma coisa que agora eu fiquei... Fiquei... Ficado Mas vamos olhar aqui Ó, temos uma fogueira É, esse cara aqui eu acho que ele não tava... Não foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele Foi ele escolher ficar ali Tá Hum... Veneno Ah, legal Não consigo largar de novo no cara Muito legal O que é que eu faço agora da minha vida? Eu não sei Porque eu acabei de fazer cagada Mas enfim Ah, aqui tem várias... Tem um túmulo aqui Bom Primeira coisa que eu... Caramba Aqui ali deve ser uma... Gente, tá muito bom esse mod Eu recomendo Forte... É mine out 3 o nome Vocês podem achar no Tecnique Launcher Eu vou deixar o link na descrição do site do Tecnique Pra vocês conseguirem baixar Porque olha Eu tô recomendando fortemente esse mod Tá muito bom Vocês não tem noção assim Da imersão que eu tô tendo jogando O gráfico tá muito bom até Eu acho que é o seco Vou pegar a folha agora Que provavelmente vai ser assim Ah, garoto Tá, entendi Beleza Beleza Agora eu só preciso me livrar de tudo que eu não preciso agora Eu vou guardar tudo e vou pegar de novo só o que eu preciso Ah, tava aqui o negocinho que eu tinha perdido Peraí Tá, calma Comida eu preciso Mas eu não vou levar tudo Eu vou levar, tipo, metade Isso aqui é preciso O mapa é preciso Mas eu vou deixar por último A armadura Eu não entendi porque eu não tô Ah, porque eu morri Depois eu não vesti ela de novo É... O chapéuzinho Eu preciso É... O chapéuzinho eu preciso É... O que mais? Tinha mais uma coisa que eu preciso Isso aqui eu preciso Porque eu não sei se eu vou usar Isso aqui eu preciso É... Isso aqui eu vou colocar de volta ali E... Energy Tablet Eu não sei se eu levo Um negócio de Energy Tablet Enfim Ah, tá Eu troquei o meu... Tá, isso aqui eu preciso Qual que é o negócio? A senha? Qual que é? Um, dois, sete, três Um, dois, sete, três Um, dois, sete, três É isso? Ei, meu, tá difícil Calma, gente Eita 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 Olha Gostei Gostei, gostei Realmente eu gostei Meu Deus do céu, gente Que isso? Ah, pera aí Eu tenho que... Eu tenho que colocar Eu esqueço que eu tenho que colocar aquele troço ali Que eu acabei desmontando no meio da brigaiada É... Um aqui E um aqui Perfeito Vambora agora Eu já tenho meio que um ponto no mapa Legal, muito inteligente Você gastou uma bala pra nada Eu esqueci Eu esqueci Esse call dos... Call dos... Botões Que eu dava o zoom Aí eu acabei apetando o tiro Sem querer Enfim Quero descer aqui Pra ver isso aqui Ó Só tenho que fazer uma jogagem Não consegui chegar perto desse cara aqui Ficou engraçado Ficou engraçado Mas enfim As mulheres estavam muito épicas Aquela cena O cara tipo Se prendeu nos últimos segundos Dos momentos da vida dele Pra poder conseguir o... Ah, tá indo ali o... Tá, eles não dão... Como que fala? Dá pra abrir isso aqui? Dá? Não dá? Ah, dá nada É só o cenário mesmo Aqui não tem nada A pergunta que eu não quero calar É o seguinte Tá, é só o enfeite mesmo É... Isso aqui daria... Meu Deus, que bizarro É... Enfim Eu sei que eles são... Os bichos estão atrás por luz e som Então eu não posso me afastar demais Até que eu tenho um meio de locomoção Rápido o suficiente pra sair daqui Como vocês podem ver Tipo, a minha base tá logo ali atrás Eu tô me afastando Um pouquinho Mas eu sei onde ela tá Então eu sei o caminho exato Ahn? Tá Pode ser uma louca... Não, melhor com a espada Porque no corpo a corpo Eu consigo desviar Uma outra base Não! Então, acabamos de aprender Uma lição importante Que é não pule Ele feito um idiota no... Isso aqui não dá pra... Ahn! Eu tenho um framework de... De avia Mas isso aqui é... Tá, é que eu entendi Se a expressão que ele quis dizer era... Era de... Tá, enfim... Eu sou bem burro Porque eu... Não, não foi nenhuma morte Isso aí Foi quase que um idiotice Que eu fiz Porque eu pulei no lado errado É, agora é um problema Porque eu devia ter morrido ali Enfim Ou eu posso fazer uma coisa mais inteligente Eu vou marcar um waypoint aqui Vou colocar a base Beleza Agora nós temos um waypoint eterno ali E depois eu vou tirar esse waypoint Letters Na verdade esse da morte É melhor nem tirar Porque ele vai se reprogramando E eu vou sempre conseguir pegar meus itens de volta Pelo menos a ideia é essa Pera que eu não quero que nenhum deles se des-spawn Porque eu tenho um rifle lá Foi uma morte bem besta na verdade E cara, eu não sei se tem alguém lá dentro E por isso que eu já tava com a espada na mão na verdade Pra evitar que... Se o cara estivesse com uma arma Eu estaria com a espada Eu conseguiria desviar Então pera aí Eu vou ter que ir por aqui Beleza Tá tudo aqui No more Go away We do not want you We are full Tá Com certeza tem gente aqui O que a gente vai fazer agora? Provavelmente uma coisa bem suicida Provável Provável de eu morrer Também Eu sou meio louco pra fazer isso Com certeza Enfim Sabia Eu falo gente Eu não nasci ontem Ah tá Tem que pegar pra gente Alguma anotação aqui Bom Ah não Isso é um Dois sete Três Mas isso não vai ser a mesma Será que é assim a mesma? Não Não é pra sentar aqui Ah pera aí Ah coisa Ele dropou um Sete três Um Sete três Um nove Eu vou comer um pãozinho Não é pra colocar o pão Nali Beleza Beleza Sete Três Um Nove Meu Deus Isso aqui Eu entrei na Royaltech agora Nossa Que isso Que isso Gente esse primeiro episódio Tá rendendo Que isso gente Isso é um serviço secreto? Cara eu simplesmente achei No primeiro episódio Depois de algumas mortes Bem idiotas Eu achei o serviço secreto Dos caras Mas não mesmo apertei o botão E fiz alguma cagada Outra vez Com certeza não Cacilda Mas tem que ser rápido Porque esses valores Estão ficando muito altos Eu não sei se eles entraram aqui Porque eu fui bem É Alguém entrou aqui O bolo está muito alto Meu Deus O que é que pode ter uma geração aqui Bem que eu achei estranho Eu sabia que tinha Beleza Vem que tem alguma coisa aqui Mas vamos lá Mais algum cadáver aqui Bom vamos lá Já peguei tudo que tinha que pegar Eu estou com muita arma agora Eu vou marcar isso aqui Também no mapa É Colocar Base Base Só para eu saber o que é Porque aí eu vou olhar Base Gente eu estou com muita arma Tá legal Mas como que eu vou sair daqui agora? Que na verdade isso aqui é para fazer assim Não É que eu não vou ficar com a pistola Porque eu sei que na hora que eu soltar a pistola Eu vou Vou acabar matando Essa brincadeira Não dá para fazer isso Gente Meu Deus Eu sei que é parkour Isso aqui Mas pelo amor de Deus O cara foi fazer o pior parkour do universo Ahn Devo fazer outra coisa aqui Peraí Devo dar para fazer uma coisa aqui Coloco isso aqui É por isso Coloco aqui Será que dá? Quase Seja mais um Ah não Seja por isso Onde que eu fui Burro Não sei tipo Colocar Eu peguei Quebrei o negócio Enfiei aonde Eu estou colocando tudo aqui No meu lugar Esse aqui eu não posso quebrar Porque esse aqui Essa foi quase Não Não Pera Pera Calma Eu quero quebrar Essa aqui Eu vou ter que construir Mais essa escada Depois Eu não posso esquecer isso Ai Depois de 37 tentadilas Finalmente consegui Mas enfim Está de noite Eu tenho que sair daqui Mas só dá uma olhada Ali na frente O que é isso aqui? Parece uma placa de aviso Tipo Para não cair Porque era uma linha de trem O antídoto Hum Isso é bem interessante Eu já tenho isso no início do jogo Na verdade Gente eu tenho que mais Se o antídoto for feito de Tei Eu estou Meu Deus do céu O antídoto for feito de Dic City Tchutu Tchutu Cajuda BACILDA! Eu consegui... Beleza galera, agora é o horário perfeito pra eu voltar pra base Não posso usar... Não, isso aqui é muita tentação Se eu usar o tiro, vai vir uns bichos de tudo quanto até canto Vou passar daqui Ai meu deus Quase, to quase, to quase, to quase, eu vou sobreviver Bom, eu já descobri o seguinte, agora eu não to mais sozinho porque eu não lembro de ter esses outros personagens nas versões antigas do mod Meu deus, estão vindo todos pra cá Vai cair feito um... um titolo, mas to aqui Beleza, eu consegui um auto-rifle, eu consegui um... Meu deus, eu consegui muita coisa Eu nem sei o que eu consegui na verdade, eu consegui muito equipamento novo Principalmente eu consegui um intido, que é isso que me deixou mais feliz Mas eu não quero carregar todas essas armas Comentários, deixe seu like também pra apagar o canal Não se esqueça de se inscrever Estamos indo rumo aos dois mil inscritos E é isso galera, eu vou ficando por aqui Se você quiser ver vídeos mais emocionantes como esse É só clicar aqui do lado, eu sei que você vai gostar desse vídeo E é isso galera, eu vou ficando por aqui Falou Hum 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 Hum